Três pastores de uma igreja foram presos hoje. A polícia diz que eles usavam crianças como escravas. Elas fabricavam e vendiam pizzas de manhã até a noite, sem salário e sem comida. E pior, eram agredidas se não cumprissem as metas. Essas imagens exclusivas do jornalismo da Rede Massa mostram os adolescentes com uma grande quantidade de pizzas nas mãos. Era desse jeito que eles faziam a venda, passando em empresas e casas. A história era sempre a mesma. Os jovens diziam que tinham um irmão com câncer para convencer as pessoas a comprar. Essa foto do site da Igreja das Nações, da poderosa Mão de Deus em Maringá, mostra o apóstolo Gerdau Costa orando. Ele foi preso hoje durante uma operação da Polícia Civil com apoio do Conselho Tutelar. A acusação é de que ele e a mulher, a Bispa Selma Costa, e o filho do casal, o pastor Gerdau Júnior Costa, se aproveitavam da vulnerabilidade de fiéis e atraíam crianças e adolescentes para a venda de pizzas. Teriam que carregar grandes quantidades de pizza e eram submetidas a uma jornada exaustiva de trabalho. De manhã até o período da noite, sem alimentação. Para se alimentar, teriam que pedir uma ofertinha das pessoas que compravam essas pizzas. Cada uma das vítimas vendiam cerca de 30 pizzas por dia, mas algumas chegavam a vender bem mais, cerca de 100 pizzas. Esses comprovantes mostram pics feitos por pessoas ao comprar as pizzas. A conta era em nome do pastor apóstolo Gerdau Costa. Aqui, no porão da igreja, os policiais encontraram um quarto escuro, isolado e com isolamento acústico. A polícia investiga agora se o local era utilizado para as agressões. As imagens gravadas pela polícia mostram um quarto com a espuma de isolamento acústico e um colchão no chão. Esse bastão apreendido também pode ter sido usado em agressões, afirma a polícia. Em um cofre na igreja, a polícia prendeu uma pistola calibre 9mm, que, segundo os investigadores, era usada para ameaçar as famílias que queriam tirar os adolescentes do esquema. Duas crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar. Piscais da Vigilância Sanitária apreenderam 200 pizzas armazenadas em péssimas condições de higiene, além de produtos sem prazo de validade anotado ou origem definida.